O dia é a D, ele chega sem avisar, de repente você acorda, vai lá, toma o seu café da manhã, pronto para a sua rotina normal e de repente algo inusitado acontece e aquela vida que você gostava, que você estava acostumado já não te pertence mais, sabe aquele castelo que você almejava e que você levou anos para construir, ele desmoronou e ao dormir você se dá conta de que a partir de agora a sua vida mudou e nesse momento você é tomado por milhares, por milhões de porquês que a sua mente produz e aquela famosa pergunta, tá, e agora? O que fazer? Em alguns momentos da vida isso já aconteceu com muitas pessoas e talvez isso pode ter acontecido também com você que está assistindo esse vídeo e queridos é a vida como ela é no seu ciclar e reciclar de experiências. Então você se vê em uma encruzilhada e tem dois caminhos a seguir e agora qual escolher? Qual é o melhor caminho para você? E a dica aqui é pause a sua vida por um dia, dê essa oportunidade a você para respirar profundamente, caminhar, colocar os pés descalços na grama ou na areia, respire e sinta a brisa no seu coração e observe profundamente a sua vida e alivie o seu coração, trabalhando as suas emoções, acolhendo-as com muito amor e compaixão e isso é você dando amor para você mesmo. E você pode até tocar no seu coração, isso faça isso, respire e sinta você, sinta as batidas do seu coração e deixe ir velhas energias que já não ressoam mais com você e renasça para o novo. E o incrível de tudo isso é que o sol sempre nasce no dia seguinte, pronto para brilhar junto com você e recomeçar um novo dia, um novo estilo, uma nova vida. Então, é nesse dia com D maiúsculo, com D de Deus, é que você passa a enxergar as coisas que estavam bem ali na sua frente e que você não conseguia ver com seus olhos físicos, porque eles não enxergaram antes. Então, você olha e diz a você mesmo, uau! É assim que essa energia funciona então? E a fome de querer aprender aumenta. E saber mais sobre tudo isso, sobre o real sentido da vida, é tudo sobre você, quem você é, o que você está fazendo aqui. E você pode passar a ser o seu próprio cientista e experimentar a fazer a sua vida um laboratório de experiências. E isso é de graça, não custa nada. Apenas você precisa de tempo para aprender a executar e ter a consciência que você precisa depositar muita energia humana para a elevação de frequência. Afinar os seus instrumentos, a sua mente, o seu corpo, a sua alma. E você precisa aprender mais sobre energia. Sim, você precisa. E sobre como fazer a conexão com o seu self, com o seu ser de sabedoria e o mais importante, como manter tudo isso. Para que as coisas realmente dêem certo na sua vida. Como você, eu quero e desejo que aconteça. Sem escassez, mas sim com abundância de amor, gratidão, paz, plenitude, prosperidade e luz. Em dias tão desafiadores que o mundo vive, é realmente sair da Matrix e se conectar com a Matriz Divina, através do seu coração. E foi exatamente o que aconteceu comigo e foi o que eu fiz e eu venho fazendo sempre. E é o que realmente deu certo para mim e que está dando certo para muitas pessoas e que também pode dar certo para você. Eu me chamo Michelle Vernier e se você sente e quer sair dessa, é hora de chacoalhar a poeira. Então, vem comigo que nos dias 23, 24 e 25 de junho, eu vou dar três aulas gratuitas online para aqueles que estão passando por essas situações semelhantes e que estão despertando. E eu posso chamar isso até mesmo de despertar para iniciantes, onde eu vou ajudar você com os primeiros passos. E eu vou te mostrar um dos caminhos que você pode se reinventar e transformar tudo isso. Onde você vai utilizar técnicas simples, fáceis e muito eficientes. E você vai poder experimentar aplicando tudo isso na sua rotina diária. E você pode fazer isso como um laboratório na sua vida, em um novo estilo de vida. Se você fizer o que eu disser passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir mudar todo esse cenário. Porque eu vou compartilhar com você exatamente o que eu fiz em situações desafiadoras. E que talvez você esteja vivendo hoje, sem você ficar gastando um monte de dinheiro com terapias. E nós temos a oportunidade de fazer essa jornada juntos. E será um verdadeiro mergulho profundo, onde você vai usar o seu tempo de forma mais efetiva, como uma nova visão, vamos dizer assim, uma nova perspectiva. E você vai ter a chance de olhar para todas essas oportunidades que estão bem aí na sua frente e que você não vê, porque ninguém te falou, ninguém te ensinou. E eu sempre falo, né gente, nós temos uma nave espacial aqui dentro, mas nos deram uma habilitação de carroça. Então, o desafio é aprender como apertar esses botõezinhos certos. E se você quiser, eu vou te ajudar. E o primeiro passo é saber como tudo isso funciona. Entendendo sobre energia, como sintonizar o fluxo do universo, onde nós vamos juntos acessar uma parte sua que talvez esteja adormecida. Sintonizando a parte do seu cérebro racional com a sua intuição. Unificando mente e coração, deixando de lado a tagarelice mental. E passando a acessar o poder do seu subconsciente, fazendo ele trabalhar para você. Olha que fantástico, gente. Ao invés de você ficar gastando a sua energia humana em pensamentos que não estão te ajudando em nada, você vai virar essa chave. E você vai começar a investir a sua energia humana no que realmente vai fazer sentido para você e diferença na sua vida. E talvez até mesmo das pessoas que estão aí na sua volta. Os seus relacionamentos, eles vão mudar. Tudo vai melhorar. O seu novo estilo de vida vai fazer você revigorar as suas finanças. E você vai aprender a se reinventar. E tudo isso é ativado através do poder do seu subconsciente, que está aí adormecido, porque você nunca acessou. E se você me der a oportunidade, eu vou te ajudar com tudo isso. Então, vamos nessa? As vagas para essas três aulas são limitadas, porque eu realmente gosto muito de interagir com vocês de forma ao vivo. E através de uma sala, de um grupo fechado, nós vamos estar juntos. E se você realmente quer participar dessa jornada de três dias comigo, basta você acessar o link que você encontra na descrição desse vídeo, ou em qualquer lugar deste post, e nós vamos estar juntos. Combinado? Eu estou muito, muito animada para te ver nas nossas aulas. Então, anota aí os dias. Ah, e por favor, lembra de compartilhar essa publicação com seus amigos. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão desanimadas e tristes, e que estão passando por desconstruções. E uma nova construção, em sua vida, nós podemos ajudar. Trazendo elas para o nosso encontro. Combinado? Gratidão do fundo do meu coração por assistir esse vídeo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clica no sininho para você acompanhar as novidades. Curta, compartilhe, e é muito importante deixar o seu comentário para ajudar no desenvolvimento e no crescimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, abundância e luz na sua vida e de seus amados. Namastê. Desejamos bênçãos, muito amor, abundância e luz na sua vida e de seus amados. Desejamos bênçãos, muito amor, abundância e luz na sua vida e de seus amados.